E aí galera, WSérie Games aqui, pra mais um vídeo no canal galera, e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os possíveis vazamentos dos jogos da Plus de novembro. Beleza? Então cara, se gostarem do vídeo, deixa aquele like, inscreve-se no canal se ainda não estão inscritos, compartilha pra ajudar na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento do canal e reconhecimento que vocês tem dado dia após dia, eu só tenho a agradecer de coração. Então cara, sem mais delongas, porque eu não gosto de uma intro muito grande, então, bora pro vídeo. E para abrir a lista dos possíveis vazamentos da Plus, galera, nós temos o jogo Knockout City, que é um jogo de queimada, se eu não me engano, da Ubisoft. Da Ubisoft, que nem apareceu e já tá praticamente esquecido, então tá rolando os boatos de que ele vai chegar na Plus pra ver se dá uma animada no jogo, se traz mais jogadores. Ele tem aquela pegada meio Battle Royale, só que com um esqueminha de você jogar jogos de queimada. Eu não joguei, mas parece ser até divertidinho, mas pelo visto não conseguiu prender os jogadores, então tem uma chance dele vir esse mês na Plus pra ver se dá uma animada no jogo, beleza? E o segundo jogo da lista aí de rumores que pode aparecer na Plus, galera, é o The Walking Dead Signing Sinners. É a nova aventura de The Walking Dead pra VR. Eu, sinceramente, não joguei até porque o VR tá aos olhos da cara no Brasil, então não teria condições de jogar esse jogo. Mas eu não sei, galera. Talvez pra quem tem o VR, vale a aposta, porque o VR não tem muitos jogos ultimamente pra você testar. Eu, sinceramente, não gosto dos jogos de The Walking Dead. Todos os que eu vi até hoje não são bons. Os melhorzinhos são aqueles da Telltale, de escolhas, mas no geral os jogos de The Walking Dead não costumam me agradar. Mas talvez uma experiência em VR possa trazer uma nova perspectiva pro jogo e trazer mais jogadores. Eu não tenho, então não vou testar, mas tá aí o jogo. Seguindo aqui com a lista, galera, o próximo jogo que nós temos é o Kindle of Amalur Reckoning. Pelo visto é um RPG de ação e aventura. Não sei dizer se ele é por turno ou em tempo real, mas pelo visto é um RPG de ação e aventura aí. Pra quem curte um jogo de RPG no estilo Final Fantasy, o... caramba, esqueci o nome agora. Rogue Galaxy, que era do Playstation 2, entre Savage Stars e RPGs nesse estilo. Talvez goste. Pelo que mostra aí no jogo, no gameplay, ele parece ser um RPG de... De tempo real e não um RPG por turno, o que eu acredito que já vai agradar muitos jogadores, porque muita gente não gosta do sistema de turnos em RPG. Então, fica aí, Kindle of Amalur Reckoning. Pra quem quiser pegar, é mais um dos jogos que tá aí em rumor na Playstation Plus. E pra finalizar, galera, o último jogo que tem o rumor de que vai chegar de graça na Playstation Plus é o First Class Trouble. É um jogo, pelo que eu tô vendo, de RPG também. Você tem que fazer algumas missões, tem que fazer algumas missõezinhas. Eu não posso dizer exatamente do que se trata o jogo, porque eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, vocês podem ver também no gameplay, é alguma coisa meio que RPG. Talvez com algumas histórias, algumas escolhas morais. Não sei direito do que se trata esse jogo. Sinceramente, também não me empolgou. A lista desse mês tá muito ruim. Espero de verdade que eles errem nessa lista. Que não seja nenhum desses jogos, porque tá horrível. Esses jogos estão completamente horríveis. Então, fica aí. First Class Trouble, pra quem curtir. PS4 e PS5. Então, é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo com os jogos que estão em rumor de que vão vir grátis na Plus. Como eu disse, eu espero que eles errem muito nessa lista, porque a lista tá muito fraca, muito zoada. Mas, só o tempo vai dizer. A gente tem que esperar eles anunciarem a lista oficial. Mas, o meu trabalho aqui é trazer a notícia, trazer a informação pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado pelo acesso. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Falou! Até!